Fala galera, bem-vindo aí ao canal de fogo pra trazer um assunto relacionado ao crack neto. Vamos ver se ele tem razão ou não. Mas antes disso, peço pra você se inscrever no canal. Tá rolando um sorteio de uma camisa oficial lá no Instagram. Era já pra ter acontecido sábado, né? Sábado não, segunda. Porque passou de 500 comentários, então aí virou pago. Então a gente não conseguiu fazer o ao vivo. Mas a gente vai fazer esse sorteio no dia 24, valendo uma camisa oficial. Você que mora em qualquer lugar do Brasil, então corre lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. O crack neto disse, relacionado a esse jogo, né? A esse jogo não, a essa nova liga criada. E que causa muita polêmica. Porque, vou até abrir aspa aqui pro Neto. Ele disse. Vão fazer pra todo mundo ou só para os ricos? A gente sabe que hoje o Botafogo tá numa situação financeira, graças ao John Texo, boa, né? Ele pode investir pesado, né? E estamos numa outra situação. Mas há um ano atrás, a gente estava numa situação complicada. Como outros clubes estão numa situação complicada. Eu acho, a audiência é importante? É importante. Mas você também tem que dar equilíbrio ao campeonato. Em relação a terminar na tabela. Em relação aos outros clubes grandes, né? Que tem um poder aquisitivo na sua dívida. E isso que ele quis dizer. O que é complicado nessa nova liga? Flamengo e Corinthians não devem ceder. Eles recebem muito mais do que Botafogo, do que Fluminense, do que Vasco, do que Atlético Mineiro. Por causa do índice de audiência. Vou até abrir aqui. Vamos fazer uma liga pra todo mundo ou só para o Rio? Porque é sempre para os ricos e para o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo e Santos. É muito complicado, né? Essa situação da liga. Eu vou aguardar. Eu confio muito na parte administrativa do Botafogo. Eles estão muito inteligentes. Eles estão realmente acreditando muito no projeto. Então, estou muito confiante que realmente as coisas vão acontecer. Mas o cara que é Neto deu a sua opinião aí. Aí eu quero saber de vocês, né? Os outros clubes que estariam nessa situação complicada. América Mineira, Atlético Planense, Atlético Goiânia, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.